As vendas no varejo subiram 1,5% em novembro em comparação com o mês anterior. Os principais destaques foram os móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos e de perfumaria, vestuário e calçados. O varejo ampliado, que inclui automóveis e materiais de construção, também teve alta em novembro, de 0,5%, interrompendo série de três quedas seguidas. A venda de veículos, motos e peças registrou aumento de 1,2%. A venda de veículos, motos e peças registrou aumento de 1,5%.